Mãe, ele é o couro, velho, mulher. Ele vai dar um chute nisso da estante. Ah, não, eu vou arrasar. X é o melhor. Mas eu sei que hoje, quando eu saio... Mãe, ele tá atrapalhando o menino, mãe. Mãe, eu quero ver o que eu vou me ensinar. Eu quero ver o que eu vou ensinar. Você vai se encontrar do lugar. Você vai me ensinar. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. O que é que, mãe, é que ia atrapalhar o menino, meu Deus. Ela é delicia, viu? Vai sair, mãe, a mulher. Poxa! Olha o meu... Porra! Expectativa Realidade. O que é que, mãe, já quer no meio, menina? Mulher-mãe é muito doido, hein? Nossa, esse álbum de show dele é muito bom. Vai, Florent! O Michael, conta aqui pro meu seguidor, tu faz show? Faço, sim. Não faz performance, faz festinha, faz aniversário, formatura, cavaleiro, te contratar, eu tô... Aniversário pra pagar. E ele arrasa, viu? Ele vai deixar o Instagram dele aqui, viu? Morta, arrasou, Michael. Parabéns. Não foi, Babete? Manhã cansou. Gente, será que eu tô viciado em jaca? Olha o que eu comprei hoje, sabe, tela? Amanhã de manhã, sei lá, amanhã eu vou acordar cedo, filha. Sete horas da manhã de ter, só pra comer essa jaca. Ave Maria, eu vou comer uma banda dela. Eu vou me cagar toda, mas... Nossa, essa jaca... Gente, a semana toda eu ia comendo jaca, eu passei. Toda. Toda. Viciada em jaca. Viciada. Demais, 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 demais. Viciada, assim, gente. Num nível que... Ai, é um vício. Que eu tenho que me tratar. Que eu tenho que me tratar.